Aê DJ Marcos Se liga aí, são automotivo, não é crime Dia de baile na quebrada Ela passou as ideias Brota com a rapaziada Vamos lombra a favela Um fluxo gostosinho Geral vai agitar Vamos encostar de sonata Que a novinha vai piar A chave tá na cinta E ela pegou a visão Sabe que a tropa tá de nave Vai chiar uma condição Perfume exalão Pra ela ficar no clima Avistou bonde de longe Comentou com amigão Veio a lua esparrada E ela já fica louca Quando brisa no cordão Ela quer beijar na boca Picadilha de ladrão E o naipé de artista Ficando esse rabetão Cê tá ligado, comecinho Desce embaixo, cara não Deixa o moleque brisado Hoje você tá na minha E o bagulho tá avançado Aê É o Nathan É o Nathan O bagulho vai ficar doido, porra Muito cuidado Que ela te ilude Mas não quer nada contigo Muito cuidado Que ela te ilude Mas não quer nada contigo Ela fala que te ama E dá pro seu amigo Ela fala que te ama E dá pro seu amigo Foi ela que disse Foi ela que falou Foi ela que disse Foi ela que falou Mas é sem coração Sem sentimento e sem amor Mas é sem coração Sem sentimento e sem amor Foi ela que disse Foi ela que falou Mas é sem coração Sem sentimento e sem amor O Nathan O Nathan que tá tocando Desse jeito Me excita Sinto na pica Rebola na pica De pato na pica Descoco na pica Desço na ponta da pica Na ponta da pica Na ponta da pica Desço na ponta da pica Na ponta da pica Na ponta da pica Desço na ponta da pica Na ponta da pica Na ponta da pica Você só tem cara, mas sei que tu não é pô DJ pequeno, MPC Puta que pariu, caralho Bota a cara, não se espanta, vai saindo de fim Mas não vale, tu perde a linha E faz várias coisas l... Ei 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 Oh, 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 oh Eu só vou colocar, vou colocar... Colocando, coloco, coloco, co-fi Colocando, coloco, co-fi Você só tem cara, mas sei que tu não é pô Você só tem cara, mas sei que tu não é pô Menina sapeca, joga pereca do pequeno MPC Menina sapeca, ela não tem noção Menina sapeca, ela não tem noção Onde tu obedece nos pais, mas não perdi o pai Onde tu obedece nos pais, mas não perdi o pai Onde tu obedece nos pais, mas não perdi o pai Você só tem cara, mas sei que tu não é Você só tem cara, mas sei que tu não é